Se livrar de mim, hein? Mas não vai ser tão fácil, porque eu acompanhei a gravação do seu DVD por dois dias, e agora eu tô aqui, junto de você no palco. Olha, gente... Olha, o Luan Santana está fazendo um DVD em homenagem a nós, mulheres. Agora, que história é essa de seis mulheres ao mesmo tempo? Seis mulheres ao mesmo tempo. Eu tô bendito ao fruto nesse novo DVD, e foi uma festa que a gente fez, na verdade, foi um sonho que eu realizei de cantar com essas cantoras queridas nesse Brasil, são todas incríveis, musicalmente falando, pessoalmente falando, então foi uma festa que foi muito gostosa de fazer. E agora nós vamos ver, então, essa reportagem, que eu andei atrás desse Luan Santana, hein? Ficou muito bom. Que as mulheres amam o Luan Santana, isso a gente já sabe. Agora, Luan quer retribuir todo esse amor. Convidou seis talentosas cantoras da música brasileira para cantar com ele. Um dia, no meu quarto, eu falei, cara, pra eu escolher esses nomes, pra eu convidar essas mulheres, vou usar um quesito só. Quem que eu sempre tive o sonho de cantar? E ainda de quebra, homenageia as mulheres do mundo todo. O cenário lembra as fábricas, de onde partiram os movimentos das mulheres pela igualdade de condições de trabalho e de salário. E o nome do DVD, 1977, faz uma referência ao ano em que foi instituído o Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas. Nós acompanhamos as gravações do DVD, todo com músicas inéditas. Com Ivete Sangalo, Luan canta a volta por cima depois do fim de um amor. É o terceiro trabalho deles juntos. Eu sabia que essa transição dele de adolescente para homem, dono das suas composições, dono de si, ele fez de uma forma muito madura. Isso é típico e característico de pessoas que têm um real talento. Olha a poderosa Anitta perto do Luan. Ficou totalmente romântica, né? Novo estilo, Anitta, agora. Diferente, né? Do meio da minha zona de conforto. Sempre dança, sempre coreografia. Aí você tem que trazer ele para dançar também, então, né? Agora você vai conseguir que ele também faça uma dança bem sensualizada. A singela Amor de Interior é o tema perfeito para a atriz Camila Queiroz, que acabou de se despedir da personagem Mafalda da novela Eta Mundo Bom. Ela resolveu soltar a voz e mostrar o lado cantora. Quando eu era criança, eu dublava, né? Mas eu nunca arrisquei cantar, né? Porque eu achava que eu não conseguiria. Você que convenceu a Camila a cantar. Foi, foi, foi. Ela não acreditava que ela podia cantar. Eu falei, cara, você pode. Confia em mim. E ela, graças a Deus, que ela confiou, porque eu achei incrível. Eu sou uma atriz que aceitou cantar, porque as pessoas não podem achar que eu sou cantora e que eu acho que eu canto. Não, eu só... Luan me convidou, me deu esse desafio e eu falei, então, vambora. E você achou que o chamego com a Anitta foi forte? Veja aí com a Camila. É, vamos a Marília Mendonça. Estouro de visualizações na internet com o hit sertanejo Infiel. Mesmo com esse vozeirão, na hora de falar do Luan, ela se derrete. Eu, nos barzinhos, eu cantava todas as músicas dele. Ele sempre foi aquele príncipe da adolescência. Quando eu me peço lá fora, aqui dentro faz tédio. Nada melhor do que esse momento para mostrar toda a força que a mulher vem tendo aí. Principalmente na música sertaneja hoje, que a gente não aparecia de forma nenhuma. Tem espaço para quem está aparecendo agora e para quem já é consagrada na música. Eu sempre fui muito fã de Sandy Júnior. Quando ela chega perto, realmente é até difícil controlar a emoção, assim, porque ela tem uma luz muito forte, assim. Eu fico feliz de saber que eu fui alguma influência no passado, que, enfim, que ele era meu fã e que isso, de alguma maneira, está sendo legal, importante para ele, especial para ele. Acaba sendo especial para mim também. E para completar o time, o Luan também convidou a Ana Carolina. Seis grandes mulheres e que, para o Luan, representam todas nós. A gente só está celebrando, só está homenageando a mulher, as mulheres realmente buscando cada vez mais o seu espaço, a sua igualdade. E entre tantos personagens, dois emocionaram ainda mais o público na Paralimpíada essa semana. A atleta cadeirante da Bélgica, que tem uma doença terminal, e um arqueiro americano que não tem braços e que atira com os pés. Começar com o pé direito, expressão que significa sorte. Eu literalmente comecei com o pé direito, fiz a pontuação máxima no primeiro tiro. Atual vice-campeão olímpico, ele vai tentar mais uma medalha na quarta-feira. Estou cruzando os dedos para vir um ouro agora. Essa é outra expressão que o americano usa com todo o bom humor. Se por esse ângulo fica uma dúvida sobre a forma como ele segura o arco, o arqueiro sem braços é um desses fenômenos que a Paralimpíada apresenta ao mundo. Imagine ter que se adaptar para fazer tudo sem usar as mãos. O Matt nunca teve essa opção, porque ele já nasceu sem os dois braços. E os pais adotivos sempre estimularam que ele se exercitasse para poder se virar. Eles deixavam que eu tentasse fazer tudo sozinho. Acreditavam que, ainda que eu demorasse e errasse, acabaria conseguindo do meu jeito. Matt aprendeu a dirigir. Criou maneiras próprias de se alimentar.